Fala galera, estamos começando mais um vídeo, mais um vídeo que eu quero mostrar a minha coleção do Elvis para vocês. Nesse vídeo eu quero ser um pouco mais breve, eu quero falar um pouco menos do que eu falei no vídeo anterior, o vídeo anterior foi um pouco mais longo, teve 17 minutos se eu não me engano, então eu quero apresentar alguns conteúdos de maneira mais sucinta e contar um pouco da história destes itens e ao mesmo tempo da história que envolve o Elvis no contexto da gravação ou que envolve o Elvis no contexto de formação desses materiais. Então o primeiro item, é um item muito interessante, é este aqui ó, é o Elvis The Sun Sessions, que foi lançado em 1976, em um momento em que muita gente questionava o Elvis, é um momento em que as pessoas questionavam inclusive o poder criativo do Elvis no sentido das gravações em estúdio, o Elvis estava gravando menos, estava fazendo menos sucesso do que já tinha feito estrondosamente no passado, aquela coisa toda, então o pessoal da gravadora resolveu lançar oficialmente o material original do Elvis, dos primeiros anos, dos primeiros anos mesmo, desde quando o Elvis começou a gravar, desde as primeiras músicas até a assinatura do contrato com a RCA, uns anos depois. Então esse CD, ele traz alguns materiais, aliás, principais materiais gravados pelo Elvis na Sun Records, que foi a primeira gravadora do Elvis, o pessoal que conhece a história do Elvis sabe, que o Elvis foi na Sun Records para gravar uma música para a mãe dele, segundo dizem as histórias mais famosas, depois de um tempo ele voltou para gravar com banda, né? E aí ele gravou That's Alright Mama, ele gravou Mr. Train, ele gravou Blue Moon of Kentucky, e aí várias outras músicas que tem nesse CD, entre elas I Forgot to Remember to Forget, Good Rockin' Tonight, várias outras músicas que outros caras tinham gravado naquele momento também, que estavam fazendo sucesso, inclusive com outros cantores, e que o Elvis gravou as suas versões e que estouraram e fizeram um grande sucesso também, e que acabaram mostrando o grande cantor que ele era, e nesse sentido, criando a aura do rei do rock, né? Então quando a gente fala de rei do rock, a gente pensa nessas músicas, a gente pensa nos anos 50, que incluem as primeiras gravações pelas Sun Records. Já que a gente está falando desse CD aqui, eu gostaria também de aproveitar e mostrar o outro CD, que esse já foi lançado originalmente em CD, esse aqui foi lançado em disco a primeira vez, como eu falei para vocês, em 1976, esse aqui já foi lançado como CD mesmo, em 2004, ele é também do material da Sun Records, mas ao mesmo tempo ele traz alguns materiais que foram excluídos desse primeiro CD aqui. Enquanto o outro CD tem 16 músicas, esse aqui tem 19 músicas, ele traz duas músicas a mais, como por exemplo, Harbor Lights, a música Tomorrow Night, e duas versões de I'm Left, You Right, She's Gone. É um CD bacana, vocês vão ver as imagens aí, traz uma série de fotos, traz um textinho explicando aquela trajetória inicial do Elvis, como o Elvis, que a gente conhece como o rei do rock, se formou, como é que ele foi junto com o seu conjunto, recriando as músicas que ele pegava de outros cantores, ou músicas que foram sendo oferecidas pelo Sam Phillips para ele gravar. Então ao mesmo tempo que é um relançamento das músicas anteriores, é também um complemento, ele traz algumas informações, alguns conteúdos que são muito interessantes do ponto de vista de quem coleciona Elvis, de quem gosta de Elvis de verdade, principalmente o Elvis dos anos 50, que é o Elvis que a maioria dos fãs gostam, que quando se fala em Elvis, ela lembra justamente desse Elvis dos anos 50, ou quando a gente vai ver um quadro, em uma loja, um café, uma, enfim, uma choperia, ou qualquer coisa que tenha decoração, música clássica, vai ver o Elvis dos anos 50. Então esse é o Elvis icônico, é o Elvis mais puro, como alguns vão dizer, né, que é principalmente o pessoal dos Beatles, o John Lennon dizia que o Elvis até morreu quando ele entrou no exército. É lógico que a gente não concorda com isso, fã de Elvis é Elvis do mesmo jeito, a gente gosta de Elvis porque são várias fases diferentes, eu falei no vídeo anterior que o Elvis tem várias vozes e assim por diante. Mas tem gente que é um pouco mais exigente e acaba dizendo, ah, o Elvis dos anos 50 é melhor, o Elvis dos anos 50 ele é mais potente, ele tem mais liberdade, ele é mais rebelde, ele tem uma história maior com rock and roll, depois o Elvis se transforma, ele fica mais baladeiro, ele fica mais... grava músicas que tem temas muito diferentes do rock and roll e assim por diante. Então quando a gente fala de Elvis, quando a gente fala da origem do Elvis, a gente tem que lembrar sempre da Sun Records, tem que lembrar do Sam Phillips, a gente tem que lembrar do Elvis dos primeiros anos. E quando a gente fala em Elvis dos anos 50, como complemento do que eu já falei até agora, a gente tem que também pensar no que veio depois, né, a partir de 56 com a RCA, as gravações que o Elvis fez, os primeiros álbuns e consequentemente as músicas que ficaram marcadas como músicas clássicas do Elvis. Músicas que fizeram muito mais sucesso do que as músicas na época da Sun Records. O Elvis já tinha crescido bastante na Sun Records, mas ele ainda tinha muito mais para oferecer. E quando a gente fala em música da RCA, que é a nova gravadora do Elvis a partir de 56, a gente tem que lembrar de Hairbreak Hotel. E aí eu fui em 2017 para o Chile, eu acho que até comentei com vocês, e eu andei por algumas lojas lá, eu procurei bastante na verdade, né, a minha noiva lá fica meio perdida porque eu gosto de andar e às vezes eu paro em alguns cebos, eu paro em algumas livrarias para ver livro e também para ver disco, para ver material do Elvis. E eu encontrei este compacto aqui que eu tenho com muito carinho. Ele é original dos anos 50, ele traz quatro músicas, algumas que já tinham sido gravadas na Sun Records, que estão no CD que eu mostrei para vocês, e evidentemente algumas originais, como por exemplo I Was The One e principalmente Hairbreak Hotel. É interessante porque as músicas, como eu tinha falado no outro vídeo também, elas são traduzidas para o espanhol. Então vocês vão ver aqui, ó, Orvidar, Train The Mistério, que é Mr. Train. Tem também Hotel Nostálgico, Hairbreak Hotel, e Eu Fui El Unico, I Was The One. Tem o preço, que é muito legal, vocês não sei se vão conseguir ver na imagem que vou passar para vocês, mas eles mostram o preço sugerido, eles mostram as informações do lançamento. Inclusive esse compacto, ele tem um nome, ele ganhou um nome no Chile, que é Elvis e Su Conjunto, e tinha evidentemente uma capa colorida, uma capa com foto do Elvis, mas isso é muito complicado, porque quando você vai comprar compactos ou materiais dos anos 50, é muito difícil você encontrar materiais com capa original, ou com capa colorida, ou com capa conservada. Às vezes você acha destruída a capa, ou simplesmente a pessoa trocou a capa, ou nem tinha capa porque ele tocava em algum lugar, em alguma rádio, o cara guardou em uma outra capa, e é a que sobreviveu. Quando você acha com capa original, colorida, com foto e etc do Elvis, esse material ele ganha um valor muito maior, ele fica muito mais caro do que nesse caso aqui. Ele não foi tão caro, imagino, eu acho, se eu não me engano, foram 40 reais cada, eu comprei 3, e valeu a pena, valeu a pena porque é um item da minha coleção, eu vou mostrar outro para vocês em outro momento. É um item original de época, toca inteirinho, então para mim está ótimo, até eu encontrar um outro, evidentemente, que tenha capa e tenha dinheiro para pagar também. O outro item da minha coleção, eu comprei na Argentina, como eu tinha falado para vocês, eu fui para lá em 2015, e numa das andanças eu fui numa loja especial do Elvis, específica do Elvis, que é a loja do Carlos Ares, que é uma loja incrível no centro de Buenos Aires, onde só tem Elvis, ele só vende Elvis lá, tem CD, tem disco, tem livro, tem revista, tem um monte de coisa. É um espaço bacana, com itens raros, itens de época, itens importantíssimos para quem gosta de coleção de Elvis, até porque ele tem uma das maiores coleções de vinis do mundo, o Carlos Ares, uma coleção com várias diferenças, no sentido das edições, edições brasileiras, do mundo inteiro, ele faz coleção de edições diferentes. E ele vende muito material do Elvis, e um desses que eu achei lá, que eu achei interessante, foi esse disco aqui, ó. Acho que muita gente assistiu na Sessão da Tarde, uns anos atrás, na verdade, algumas décadas atrás, esse filme, que no Brasil chama Carrossel de Emoções. Se vocês perguntarem para as tias, para as mães de vocês, certamente elas já assistiram esse filme, ou se contarem um pouquinho da história, geralmente elas vão dizer, ah, esse filme do Elvis é tão legal, que é um filme que passava muito na Sessão da Tarde. É um item original de época, eu até achei muito interessante, porque eu, quando eu compro um vinil, na maior parte do tempo, eu prefiro itens originais do ano que foi lançado, ou do período em que foi lançado. E esse aqui foi lançado nos Estados Unidos, é um item conservado, apesar de alguns problemas na capa. De qualquer forma, é um item original. Ele foi lançado em outubro de 64, e traz todas as músicas do filme. Essa é uma das trilhas sonoras que eu mais gosto, particularmente. Durante muito tempo, quando eu procurei itens do Elvis, algumas imagens que eu tinha na minha cabeça do Elvis eram justamente essas que fazem parte desse momento da história do Elvis dos anos 60, dos filmes dos anos 60. Eu, inclusive, tinha algumas revistas que mostravam a trajetória do Elvis nos filmes e etc. E uma das imagens que mais me chamavam a atenção era justamente essa do Rostabout. Tem algumas músicas legais, como a música tema Rostabout, tem Little Egypt, tem Poison Ivy League, tem Hard Knocks, que é uma música mais rockzinha, mais legal, mais interessante. It's a Wonderful World, tem Big Love, Big Hardish, que eu acho muito bonitinha, é uma música muito bacana. Enfim, várias outras músicas eu acredito pra mim, na minha cabeça, que o Elvis gostou até do resultado desse filme e do resultado da trilha sonora, mais do que outros filmes que a gente sabe que o Elvis fez por obrigação. Então esse é mais um item da minha coleção, Rostabout. Por último, pra terminar, é um item que tem um significado interessante. Por que eu tô dizendo isso? Porque eu comprei esse livro, Elvis, The Complete Elvis. Na verdade, Complete tem o et lá, ou no final, se vocês observarem na capa. Eu comprei esse livro numa época em que eu ia pras festas da gangue Elvis em São Paulo. Quando eu comecei a gostar de Elvis, eu disse pra vocês que eu conheci o Voltaire, aí eu ia nos eventos do Voltaire, ou quando dava pra ir, quando eu tinha dinheiro pra fazer isso. E entre 2003 e 2004, 2005, eu fui em vários eventos da gangue Elvis. Em um desses eventos, eu vi o Marcelo Costa, o saudoso Marcelo Costa, vendendo alguns itens da coleção dele. Eu já tinha visto esse livro pra vender na livraria da minha cidade, por incrível que pareça, né? Porque é um livro inglês, lançado na Inglaterra e tudo mais. Só que o preço na livraria era muito caro, e eu sempre ia, olhava, mas nunca comprava. Aí eu fui num desses eventos da gangue Elvis, se eu não me engano foi na Augusta, em São Paulo, e o Marcelo Costa tava vendendo esse material, né? Esse livro, vários outros materiais, mas na época, com o dinheiro que eu tinha, eu só podia comprar um. Então eu olhei esse livro que eu via na livraria o tempo todo, e aí eu disse, eu vou levar esse livro, porque é um livro que eu gosto, é um livro que tem uma imagem muito bonita. Pra vocês repararem, é uma composição interessante na capa. E na capa de trás é como se fosse o verso mesmo do Elvis, as costas do Elvis. E tem nesse livro um material muito legal pra mim, pelo menos. Pelo menos teve uma carga simbólica na época, que tem uma introdução. Essa introdução é escrita pelo Ray Connolly, é toda inglesa, evidentemente, porque foi lançado na Inglaterra, tem várias imagens do Elvis desde o comecinho, principalmente dos anos iniciais da vida dele, da escola, da família. Como o Elvis começou, os primeiros anos de gravação, os primeiros prêmios que ele ganhou, a participação dele na Sun Records com o Sam Phillips. Enfim, tem fotos da família, da Gladys, tem do Vernon, tem um material interessante. E além disso, o livro não é só isso, ele traz diversas partituras de músicas do Elvis. Na época que eu vi esse livro pra vender na livraria, eu ainda ensaiava clarinete. Então eu gostava muito de procurar partituras e pra mim era difícil, porque pra achar na internet era complicado, nem todo mundo compartilhava esse tipo de coisa na época. E eu achava muito interessante, eu queria muito ter essas partituras pra tocar um dia. E aí quando eu vi esse livro do Marcelo Costa pra venda nesse evento do Elvis, na hora eu falei, eu vou levar esse livro. Andei um pouquinho pra pensar, será que eu tenho dinheiro? Será que eu vou comprar mesmo? Será que eu... Enfim. E aí eu falei, não, eu vou levar. Vou fazer um esforço e vou levar esse livro. Não era tão baratinho, não. Apesar de ser usado, era o material da coleção dele, ele tava se desfazendo. Eu imagino por uma questão de saúde, como o pessoal que conhece o Marcelo Costa sabe que ele tinha um problema de saúde, que acabou levando ele a falecer. E aí ele vendeu esses materiais. Por isso que eu disse que tem uma carga emocional, porque é uma recordação, é a minha recordação do Marcelo Costa, um cara importante pra Elvis no Brasil. Pra divulgar o Elvis, pra promover o Elvis, pra, enfim, pressionar a gravadora pra que lançasse alguns materiais no Brasil também. Junto com ele, a gente tem outros caras, como o Walter Terciani, outros caras que eu nem conheço particularmente, mas que foram importantes pra fazer essa pressão, pra buscar o Elvis através da gravadora. Então esse é mais um item da minha coleção. Na verdade, é o último item que eu quero mostrar pra vocês hoje. The Complete Elvis. É um item que eu guardo com muito carinho, por isso que eu guardo no plástico. Agora eu tirei pra mostrar pra vocês, mas geralmente os meus livros, eles ficam guardados no plástico. Quem tem coleção, sabe que a gente tem que ter um cuidado pra não estragar os materiais, até porque pra arrumar outro do mesmo tipo, é praticamente impossível. A loja você pode achar, mas não vai ter a mesma carga emocional, a mesma história e tudo mais. Beleza? Esse foi mais um vídeo, mais um vídeo pra mostrar minha coleção pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, façam seus comentários, sugiram. Eu tive alguns feedbacks com o vídeo anterior, que foi muito interessante. Compartilhem, comentem, enfim, ajudem a divulgar os vídeos também, ajudem a divulgar a ideia, pra que eu consiga fazer outros vídeos e a gente se vê no próximo. Beleza? Um abraço, tchau! E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho